Olá, meus amores! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que vocês vão assistir esse vídeo. Olha, meus amores, hoje eu vim gravar aqui o vlog de produção, né, de umas peças lindas que eu estou fazendo aqui. Um joguinho, montar uma pronta entrega. A primeira peça vem essa aqui. É um jogo de liquidificador. É uma garpa de liquidificador, meus amores. Olha que lindeza ficou ela. Eu utilizei aqui esse pink da Eco Brasil. Utilizei um preto da Euro Roma. E a flor e esse verde aqui das folhas também é da Euro Roma, viu? É um milano mesclado. Eu utilizei também umas perolazinhas pra dar um charmezinho aqui todo especial. Olha como ficou super linda, meus amores. Eu já volto com vocês pra me mostrar a capa de botijão. Meus amores, voltei aqui pra mostrar pra vocês a capa do fogão, né, do botijão de gás. Olha como ficou tudo de bom, meus amores. Eu utilizei aqui a mesma cor que eu utilizei pra fazer a capa do liquidificador, né, que foi a cor rosa. E a cor preta e a florzinha do mesmo jeito, né, nas cores milano. Então, meus amores, esse aqui foi o vídeo. Eu vim mostrar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou e ainda não for inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ative o sininho da notificação, compartilhe aí com seus amigos, para que mais gente possa vir conhecer aí o nosso trabalhinho. E no próximo vídeo eu vou vir mostrando aqui pra vocês um kit de cozinha bem bonito. Então, deixa aí nos comentários qual foi das duas peças que vocês mais amaram. Se vocês gostaram, o que vocês acharam aí. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.